O objetivo geral do projeto é desenvolver as cidades da nossa região, criando emprego, renda e melhor qualidade de vida para as pessoas através do empreendedorismo. A gente vai fazer isso desde o primeiro ano do ensino fundamental, estimulando as crianças a serem empreendedoras com o programa que é o Jovens Empreendedores Primeiros Passos, passando por desenvolver e fortalecer já a vocação de cada município. Então são cinco municípios, São Joaquim da Barra, Guará, Franca, Miguelópolis e Ituverado. E cada um deles a gente vai trabalhar com aquilo que eles já têm de melhor ou querem desenvolver. Sim, a importância do investimento em empreendedorismo é justamente o crescimento, é o desenvolvimento do município. A gente fala o seguinte, onde não tem empreendedorismo, não tem crescimento, não está nada voltado para o mercado. E esse é o nosso objetivo, capacitar os nossos munícipes para que ele possa ser empreendedor do futuro, com qualidade, com lucro, com lucratividade, com tudo aquilo que nós mesmos sonhamos para a gente mesmo. Dar oportunidade para aquele que mais precisa. A gente trabalha com a prefeitura, em parceria com a prefeitura, capacitando os professores. Os professores repassam a metodologia de empreendedorismo para as crianças, certo? E ao mesmo tempo a gente trabalha nas empresas que já existem. Então a gente está plantando uma semente para o futuro com as crianças e fortalecendo as empresas que realmente já existem e a vocação dentro daquele município. Eu acho que é muito importante. Nós temos que investir na educação. E educação empreendedora, eu acho que é o que tem de mais importante hoje no nosso município. Nós somos carentes, no momento, desse tipo de atividade. E com o SEBRAE aqui, eu acredito que nós vamos ter um resultado muito importante. Acredito que a saída do município hoje, não só de Miguelópolis, como da região, é o turismo. Em outras áreas, sempre diminui vaga. Com a automatização, com a informatização. E o turismo é onde abre vaga hoje para a nossa população ter o serviço. Acho que investir no turismo é um investimento muito sério. Que é onde vai gerar o emprego e vai manter as famílias de Miguelópolis no trabalho. O produtor começava, produzia e depois ficava tudo na roça. Ele não tinha para quem vender. A hora que ele descobriu que ele tinha um verdadeiro tesouro na mão, e que com a ajuda de vocês, de orientação, ele poderia entregar aquele tesouro e beneficiar o mercado, foi fantástico para as pessoas que estavam em volta daquela família e em volta daquele tipo de trabalho. Muitas vezes a pessoa não tem a grande oportunidade de ter uma carteira registrada. Mas se ela for capacitada, se ela for orientada, se ela tiver uma condição melhor, ela com certeza ela será um grande empreendedor. São quatro vertentes principais. Primeiro, no segmento da alimentação fora do lar. Onde vamos estar dando curso para lanchonetes, restaurantes, espaços. Segundo, segmento da beleza, que são cabeleireiras, manicures, pedicures. O terceiro são trabalhadores da área da boda e agentes recicladores da coleta seletiva. E no quarto segmento, será o agronegócio, a olevicultura. Muito importante, além do que, teremos a capacitação de professores da rede pública municipal para que os mesmos levem para os seus alunos, estimulando o empreendedorismo na escola. Quando você tem as diretrizes, quando você tem toda a orientação, toda a informação, porque o conhecimento é tudo. Hoje, ser gestor, você precisa estar no conhecimento. E o que o SEBRAE faz é isso, é te proporcionar para você o conhecimento. O Brasil tem quase 13 milhões de desempregados. E essa parceria vai ajudar muito a reduzir o desemprego no país. Então, são cinco municípios, mais de 25 projetos setoriais, 5 mil crianças impactadas, é a nossa previsão aí. E mais de 18 mil horas de treinamento e consultoria para esses cinco municípios, começando agora e terminando aí em agosto do ano que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto